Hoje nós trabalhamos com 150 idosos, divididos nos núcleos de Lagoa Seca, Guamaré e Baixa do Meio. Buscando fazer novas amizades, trouxemos os jogos que eles gostam, como por exemplo, baralho, jogo de sinuca, jogo de dama. É um momento muito gratificante poder estar realizando isso junto com a terceira idade, trazendo jogos, dança, muita animação para a nossa população idosa. Está lindo, maravilhoso o evento, está 10 o evento, está 10 para todo mundo. Para a gente é um privilégio poder estar concedendo para eles esse dia de muita diversão, de muito entretenimento, de muita convivência e fortalecimento de vínculo. É um privilégio para Guamaré sediar os segundos jogos da melhor idade. Legenda Adriana Zanotto